Cê tá cansado de podcasts com especialistas em tudo, né? Então conheça o MuidaCast, o podcast com especialistas em nada. Toda segunda, quarta e sexta falando absurdos ao vivo, sem censura, sobre os assuntos do momento. De filmes e séries, notícias e políticos, celebridades e cancelamentos. Ninguém, absolutamente ninguém, é poupado da zoeira desses arrombados. É a turma do fundão da eterna quinta cena. Praticamente o último suspiro de zoeira da internet. Se inscreva no MuidaCast aqui no YouTube, mas vai agora, antes que a gente seja cancelado definitivamente.